As cidades da nossa região já estão respirando este cenário eleitoral. Qual é o seu candidato? Já definiu? Ainda não? Fica tranquilo, o VIP Social te ajuda a definir. Sabe como? Através de entrevistas que norteiam qual candidato está mais preparado para assumir a sua cidade. E hoje nós falamos de Nova Trento. Ontem à noite nós recebemos o primeiro candidato da nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura da nossa região. E quando a gente se fala de Nova Trento, tem dois pré-candidatos declarados no município. Ontem nós entrevistamos o Maxiliano de Oliveira, mais conhecido como Max. Perdeu? Não tem problema. Nós te contamos agora um resumão de tudo o que aconteceu na noite de ontem aqui nos estúdios da TV VIP. Na noite de ontem, Maxiliano de Oliveira participou do especial Eleições, promovido pelo VIP Social e TV VIP. Ele destacou suas principais propostas e os temas centrais para as discussões eleitorais em Nova Trento. Bom, é de extrema importância porque eu acho que a gente tem que levar a comunicação e a informação aos eleitores. Eu acho que os eleitores precisam buscar a informação, eles precisam acessar o conteúdo que o candidato tem. E eu acho que esse momento aqui é um momento ímpar, onde esses questionamentos a gente leva adiante e o nosso eleitor tem acesso com facilidade através de uma tela do celular. Maxiliano iniciou sua trajetória no serviço público como farmacêutico na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Trento, onde trabalhou de 2009 a 2012. Em 2019, assumiu a presidência da Comissão Intergestores dos Secretários de Saúde de Grande Florianópolis e foi diretor do Hospital Infantil. Além disso, foi vereador e já se candidatou ao cargo de prefeito em Nova Trento. A pré-campanha está sendo organizada agora a parte administrativa, jurídica, de comunicação e a gente está estruturado para realizar na próxima semana a nossa convenção e a partir daí o registro de candidatura e a gente oficialmente inicia a campanha. A entrevista foi transmitida ao vivo diretamente do estúdio da TVVIP em Tijucas. Na sexta-feira, o programa receberá o atual prefeito e candidato à reeleição, Tiago Dalsasso, para apresentar suas propostas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.